A região do sul de Minas é pungente no cenário agrícola brasileiro, tendo o café como sua principal cultura, e a gente está aqui, enquanto Euroquém, para poder ajudar no desenvolvimento dessa região. Então aqui para a Expo Café, hoje, o principal produto prêmio nosso, tanto na feira quanto para a cultura do café, é o Fertiba. É um NPK, mais zinco, magnésio, boro, enxofre, voltado para a região, voltado para a cafeicultura. Então, assim, é um produto que vai fornecer tudo o que o produtor precisa de tecnologia e qualidade. A nutrição da planta é o ponto primordial. Nutrição, tratamento institucionitário. Mas uma nutrição equilibrada vai trazer uma planta produtiva, responsiva, saudável. E eu estou há mais de 10 anos em parceria com a antiga Eríngia, hoje Euroquém, que me fornece produtos de qualidade, na hora certa, em condições boas de comprar. Quer dizer, me atende perfeitamente dentro da fazenda. Então, nós somos parceiros. O produtor quer essa proximidade, ele busca essa confiança, uma empresa que entregue isso. Então, a aceitação está sendo excelente. Estamos juntos e sempre, eu fui muito bem atendido. Tanto eu, comercialmente, quanto a planta, em equilíbrio adicional, vindo dos produtos da antiga Eríngia e hoje Euroquém. Então, eu sou muito grato e muito satisfeito com essa parceria. É o que vem na minha cabeça, a primeira coisa é o água. E a gente hoje respira café, vive café e vai continuar assim o resto da vida e futuras gerações. É o que a gente preza.